Salve galerinha, aqui é o Fabio da equipe Severance trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal com o nosso querido Clash Royale na nossa série aqui Verdade ou Mito? E agora a gente tá com duas dúvidas aqui galera, muito bacana, muito linda aí, mas desde já, você que tem alguma dúvida aqui no Clash Royale e quer mandar pra gente aí, deixa aí na descrição do vídeo que vocês querem ver aí, faz a pergunta que eu posso colocar e escolher a sua pergunta pra gente colocar aqui na tela, beleza? Vale lembrar galerinha que é muito importante vocês darem aquele like em todos os nossos vídeos aí que a gente vai alcançar pelo menos mil likes a gente vai tá fazendo um sorteio especial de um GIFT Card aqui, sempre às 16 horas da tarde, beleza? Então vamos lá, nossa primeira dúvida galerinha é do nosso amiguinho aqui, o Eduardo35S2 O Eduardo falou, ele perguntou se o Tonko atingiu o corredor no momento que ele pula o rio, o corredor é empurrado? Então a gente vai tá testando isso aqui agora, eu já testei, já sei aqui e é uma coisa muito bacana E nossa segunda galerinha é do nosso amigo aqui, princesa, a princesa botou, verdade ou mito? O príncipe atravessa o tornado com fúria? Manda salve, salve princesa, tamo junto aí Então vocês que tem alguma dúvida galerinha, tem alguma sugestão, deixa aí na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá, eu já gravei aqui, já fiz o vídeo aqui com o nosso querido Elias aqui Então vou dar o play aqui, vou mostrar o primeiro aqui do nosso querido corredor Vamos ver aqui galerinha, vou dar um pouquinho, acelerar um pouquinho aqui até o momento aqui Que a gente vai jogar aqui o corredor, beleza? Vamos lá E o momento é agora, eu vou dar aqui um play e depois eu boto em câmera lenta e dou o zoom aí Pra você ver o momento exato que a gente joga o tronco, cara, junto com o corredor Vai, 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 pulou, pulou Vamos lá, câmera lenta Vamos lá galerinha, esse momento aqui vai ser o momento em câmera lenta aí com o zoom aí O momento que ele vai jogar o corredor e a gente vai jogar o tronco Vamos ver o que é que vai acontecer aí, vocês já sabem aí, vamos lá Olha, bem de pertinho, olha o tronco passando e olha o corredor pulando Então aí é verdade galerinha, isso é verdade, beleza? O corredor, ele pula também o tronco quando tá pulando o rio, cara Ele pula o tronco, ele consegue pular, eu joguei mais uma vez lá, eu joguei o tronco, ó E aí consegui acertar o corredor, mas isso aí é verdade O corredor, ele pula realmente o tronco quando tá pulando o rio Então vamos pra nossa segunda parte desse verdade ou mito sobre o príncipe Vamos ver se o príncipe, ele consegue atravessar aí o tornado, véi Vamos ver, ah, vem um príncipe Ah, vem um príncipe, a gente vai jogar aqui o tornado e vamos ver se ele vai conseguir atravessar A gente jogou lá a fúria e meio que atravessa, cara, meio que a gente fica na dúvida, ó Realmente deixou a desejar, eu fiquei com dúvida Vamos botar em câmera lenta aí pra vocês aí prestarem atenção, vamos lá Ah, vem um príncipe, galerinha, ele tá vindo em câmera lenta aí Vou dar um zoom aí bem de próximo pra vocês verem aí o que aconteceu Porque eu fiquei na dúvida E realmente eu não sei se a fúria acabou lá nessa fúria, não sei se o tornado acabou Mas a gente vê o tornado ali, ele percebe o tornado rodando e vê que o príncipe passa, cara Então, infelizmente, eu não sei te dizer se isso é verdade ou se é mito Eu testei mais uma vez e eu continuei ficando na mesma dúvida Vou mostrar o próximo teste aqui Porque até então, os próximos testes que eu fiz aqui, eu não consegui perceber Realmente eu vou deixar aí na curiosidade de vocês aí pra vocês me falarem o que é que vocês acham Vamos lá, ó Vou botar, tem câmera lenta esse também Mas esse não vai precisar dar um zoom E veja bem, ó O tornado, ele puxa um pouco Mas parece que quando a parte azul do tornado sai Mas o tornado ainda continua ativo O príncipe passa, cara Então, realmente, eu não sei te dizer aí se isso foi uma verdade ou se é um mito Então eu vou precisar aí da ajuda de vocês aí Deixa no comentário o que vocês acham Se é verdade, se é mito aí Sobre o príncipe e atravessar o tornado, beleza? Então, mais uma vez, obrigado, galerinha Adoro você estar acompanhando aí Adoro que vocês estão gostando dessa série aí Deixa aquele like E se não é inscrito no canal aí Se inscreva E até o próximo vídeo Valeu! E aí E aí